Quanta imagem legal, né? Dá vontade de vir, não dá? Fala sério, eu se eu estivesse em casa assistindo domingo de manhã, falava, vou sair daqui, vou hoje pra parar de curtir, bem Brasil, você viu o capricho? Decoração, música ao vivo, você viu o tubarel, parece um tubarão martelo, que maneiro, cara, que ideia brilhante, o... a asinha ao avesso, outra ideia deliciosa, coisas que você só encontra aqui e o culpado tá aqui do meu lado, tudo bem, Ney? Tudo jóia, tudo beleza? Beleza, cara, obrigado por receber a gente, por tá abrindo as portas, por a gente tá podendo mostrar o que é top aqui em Paraty pro pessoal em casa. Cara, Bem Brasil já tem uma história aqui em Paraty, tem oito anos esse nome, né, cara? É verdade, Bem Brasil tem oito anos com o meu amigo Miguel, que abriu o Bem Brasil há oito anos atrás, aí, e eu tô continuando agora, né? Você já tá na sua gestão aí e muito bem de... muito bem feita. Ah, com certeza, né? Aqui o Bem Brasil é um lugar onde você encontra de tudo aqui, ó, um bom samba, um bom petisco, uma boa pizza, um bom prato da casa. Então vamos falar disso, o teu cardápio, ele abrange o quê? É, a gente pega um pouquinho, assim, do estado do Brasil, né, no caso. A gente tem aqui o baião de três, existe o baião de dois, mas tem o baião de três. A gente tem aqui o tubaréu, né, tem azinha ao avesso, a gente tem também peixe, é um pouco de tudo, da região do Brasil, né? Eu vi que esfria um pouquinho o tempo, tem um cardápiozinho de caldos, né, cara? Também, tem um caldo, caldinho de siri maravilhoso, caldinho de siri de um lugar aqui maravilhoso do Mamanguar, que é um fior de brasileiro, uma coisa linda, maravilhosa, tem 33 praias nesse lugar, aonde os caissara, catos siri, vem aqui, né, e traz pra gente. Eu tô preparado pra noite, agora eu vou curtir uma balada e, obrigado, só tenho que agradecer, cara. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bem Brasil, a Paraty, né, as portas estão sempre abertas pra vocês aí. Obrigado, cara. Enquanto a gente começou, ficou o endereço, o telefone aqui aparecendo, as pessoas vão estar ligando, reservando, pra estar fazendo uma comemoração aqui, eu tenho certeza que não vão se arrepender. Valeu, galera, fica aí que tudo que é top é seu. Muito obrigado, estamos aí. Até breve.